Música Um abraço a todos que nos acompanham pelo Garbosa News Estamos aqui na Chácara do Hernandes em mais um evento Sábado de Carnaval, já histórico aqui pra nós na abertura do Carnaval Do meu lado aqui o Paçoca, o Hernandes e o Birubiro Obrigado Ney! Isso, olha o Jarei Pessoas que estão desde o início desse evento aqui na abertura do Carnaval Paçoca, fala um pouquinho como começou Essa brincadeira que foi lá no Barite Ney, há mais de 20 anos a gente faz essa brincadeira aí E conseguimos transportar pra cá agora Pra ficar mais viável pra gente Através do Hernandes Porque ficava um pouquinho mais distante Então hoje, graças a Deus, a gente consegue reunir essa turma Pra fazer uma organização de Carnaval E que há mais de 25 anos a gente faz isso aí E é uma satisfação enorme com os amigos aí E a desposa dos amigos que nos ajuda a todo momento Tá aqui o prefeito Hernandes Fala um pouquinho também desse momento Hoje você não tá participando Mas no início era assim? Meninas todas parecendo meninas mesmo? Não, e o pessoal se produzia muito Desde lá do Barite, desde o ano... Desde antes do ano 2000, né? Que o pessoal vinha, nos ia pra lá Era um motivo pra beber e começar o Carnaval Então já tem muitos anos que nós brincarmos E agora tá fazendo aqui Já vem... Já há muito tempo que vem aqui E o Jair Birubira era assim desse jeito também dessa época Era essa molecagem desse jeito constante Hoje a gente fica satisfeito E cada hora chega gente nova, né? Participando do nosso aqui Muito bacana Tá aí uns ficando muito velho Tá aí uns ficando muito velho E tá aí chegando os novos aí É isso aí Obrigado Hernandes Tá aí o Jair Birubira, o Jair Fala uma coisa aí Fala um pouquinho aí também Essa peluca espetacular Graças a Deus Graças a Deus, Super Hernandes Graças a Deus Se eu tô morrendo, tô com Deus Aqui então Vamos pro que interessa pro futebol Pra gente acompanhar o nosso aí É isso aí, né? Valeu, gente Bom jogo, bom jogo Vem aqui, vem aqui Vamos fazer a foto Vem aqui 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 Passar a face para a próxima vida. Exigimos uma rotação. Vamos começar. Nilmar! 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 Não botar a face aí não. Não botar a face. O homem, cara. Pegado errado. Não botar oônio. Calma doônio! Calma doônio! Não botar né? Tá tudo bem volada, o пол? Vai truema. Dá tudo bem volada, polo! 0r sparklyck 25g Não botemos, é essentially o inimigo não. Secretária al July pro popular space. Io bagulo. Pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí! Quatro vezes errada! Quatro vezes errada! Quatro vezes errada! Vai lá burro! Vai ser burro agora! Vai ser burro, rapaz! Vai ter burro! Não tem arro, rapaz! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Pera aí, vai! É o outro lado! Pera aí, vai! Passou a sentença, rapaz! Pera aí! Pera aí! Pera aí!